E aí galera, ó, 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 mais uma monstra, ó o tamanho disso aqui, nossa senhora, velho, olha o tamanho disso aqui galera, agora que ela percebeu que ela foi fisgada, ó lá, não, essa aqui não veio não, ó lá galera, é tilápia demais barba, cê tá doido? Não sei se vão enxergar muita coisa, mas como é que nós começa o dia aqui hoje, ó, embarcado, velho que tá ali tirando a aguinha, ó, senão vai naufragar o nosso barco, e hoje a nossa pescaria é daqui lá de lá galera, ó, lá do outro lado, ó, bora que bora, tá só ali, tá tudo cheio pro lado de lá, a gente vai pra lá. Espera o Eric tirar a água aí, depois já tá tudo aqui no esquema, bora remando. Bom dia, bom dia galera, vamos começar o dia assim, ó, uma bruta na ponta da linha, aí, a varinha, olha a situação da varinha, ó, 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 olha ela aí, ó, coisa linda. Olha aí galera, ó, só na beirinha, só na beirinha, né? É, aí que show de bola, essa aqui não é da tanque rede não, ó, as nadadeiras, tá vendo? Olha aí galera, ó, que tilapinha boa, ó, na beirinha da boca dela. Olha aí galera, ó, olha aí galera, ó, olha aí galera, ó, olha aí galera, hoje vai dar trabalho aqui, hein? Hoje vai dar trabalho, hein? Olha lá, olha lá, a tilapinha vai dar trabalho aqui hoje, hein galera? Olha a situação, ó, é peixe demais menino. Vai que a minha tá afundando aqui também. Olha lá, deixa ele desenroscar lá, daqui a pouco ele mostra o peixe pra nós. Olha cara, quase levou tudo, velho. É galera, eu acho que a tilapinha encostou, hein, não vai dar pra pescar com esse monte de vara não. É duas varinhas no máximo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês enxergar. Olha lá as varinhas. Essa aqui enroscou uma na outra. Olha cara, só pelinha. Só na beirinha, ela pega só na beirinha aqui, velho. Tá filmando ainda? Tô, olha lá. Olha que tilapou na boa, ó. Mais uma. Essa não é de tanque rede não, ó. Não é não, tá bonita, tá linda a tilapa, hein cara? Show de bola, né? Linda, linda, linda. Mais uma. Eita, a outra. É, rapaz. É. Vamos ver. Tá bem. Ela se enfiou no meio do mato aqui, ó. Mas ela sai, daqui a pouco ela sai. Rapaz, vai ser duas varinhas só, hein. É, duas varinhas no máximo aqui, ó. Olha lá galera, as ponteirinhas, ó. A tilapa tá comendo demais aqui, meu. Tive que tirar uma varinha. Senão não dava conta não. Isso aqui, ó. É, tem umas monstras aqui embaixo, mano. Essa cara está manhosa pra comer, cara. O Stuconaré tá atacando aqui também, na beira do barranco. Ó, acabei de jogar essa varinha aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou ajeitar a ponteirinha pra vocês enxergar a ponteirinha aqui, ó. Ó lá, ó lá, a ponteirinha enterrando na água, ó. 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 Ó, a outra. Ó, tá, nóis. As bichas tão brabas, cara. Tão com fome, galera. Ó, ó, ó. Olha, velho, não vem, cara. É, aí sim. Ó o Eric lá arrepiando. De duas, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó, ó quando ele costa ardua, meu, ó. Ó lá, de duas, ó. Ó lá. De duas, ó. Tira uma, tira uma. Tem que jogar pra cá. Tem que jogar pra cá uma varinha, pô. Tem que jogar pra cá uma varinha, pô. Ah, essa aí tá mais tranquila. Manda, manda, manda. Manda por baixo. É, as minhas aqui enterrando também. Manda, 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 manda. Aí, aí, aí. Ainda não trouxemos pra saguar, né? Tá lá. Não trouxemos pra saguar, né? É. É muito peixe, galera. É peixe demais, cara. Você tá doido? É peixe demais e peixe comendo. É peixe demais, rapaziada. O negócio aqui é fruto. Sinistro. Sinistro demais, é. Tá maluco. Ah, olha, tá aqui brilhinho, ó. É. Isso aí tá tombadinho aí. Nossa, não dá tempo, cara. É limpar um zó aqui, ó. É pequena assim, não vale a pena, não. Tá em peixe demais aqui, ó. Pegou filmar o doble? Eu acho que pegou. Traga aqui, tá na vara, vem. Pegou, tá filmando. Olha lá, galera, ó. Ó, ó, não para, ó. Não para, cara. Olha. É muito peixe comendo, cara. Muito, muito, muito. Você tá doido? Uma varinha só, basta aqui, meu. Tudo no bichinho, galera. Daqui a pouco eu vou na massinha do barba. Se a gente for gravar aqui, o que vai acontecer aqui no ano, o vídeo é atrasou, velho. Não, deixa eu dar vídeo para um mês. Olha aí, galera, ó, 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 mais uma monstra. Olha o tamanho disso aqui. Nossa senhora, velho. Olha o tamanho disso aqui, galera. Agora que ela percebeu que ela foi fisgada. Olha lá. Não, essa aqui não veio, não. Olha lá, galera. Olha lá, galera. Olha lá. Olha lá, galera. É tilápia demais, barba. Você tá doido? Que que é isso, minha gente? Olha. Aff, Maria, varinha. Olha outra. Eita. Essa aqui enroscou. Saiu, 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 saiu. Saiu já com um dado. Olha isso aqui, galera. Olha que coisa linda. Olha. Olha. Tá bem na beirinha dela. Vamos ver se ela não escapar. Olha, soltou. Acabou? Não. Bem na hora que eu coloquei a mão. Aí, ó. Aí, que show de bola. Mais uma bruta. Ô, barba. Ô, barba. Tô no paraíso, galera. Tô no paraíso. Eita, nós vamos ver o que que eu faço aqui agora. Vamos colocar isca nessa aqui. Vê que tá moendo. Vê que tá moendo. Trinta e quatro. Só para ti. Só lambarinha. As taías nem encostou, não. Uma hora o bicho vem. Tá doido, cara. Não para, meu. Não para, cara. É, olha lá. Ferro. Não para, cara. É peixe demais, pô. Ferro. Oi, oi. Nossa, galera. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha o outro monstro, olha lá. Nossa, senhora. Olha lá o Eric lá também, ó. Se eu for filmar tudo aqui, ah, escapou. A minha escapou, a minha escapou, a minha escapou. A minha escapou. Você tava louco. Ai, ai. Você queria ir trabalhar, tá vendo? Eita, nós. É peixe demais, gente. Olha lá. É peixe demais, velho. Bem, 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 genival. Vai pra gente registra, vai. Se você for lá, me registra. Registra, né? Tá registrando. Tá bom. Não tem nada não, mais. Tô falando pra você, pô. Vai dar ruim. E o meu, então? Que eu só trouxe esse aqui. Tinha que ter trazido aqueles de aço. Tem que ver depois pra tirar esse monte de peixe do samburano. Aí vai. Deus vai abençoar aqui. Vai pegar a quantidade boa. É isso aí, galera. Não para. Não para, não para, não para, não para. Ó, ó. Foi, voltou. Ó. Ó, essa aqui, ó. Ó, essa aqui, ó. Ó, o tamanho disso aqui. Outro monstro, velho. Ó lá. Ó lá. Eita, nós. Obrigado, meu pai. É isso que eu queria. Ó. Olha lá, maluco. Esse era o remédio que eu precisava. Ó. Ó. Já tem peixe aqui, ó. Aqui também, ó. Ah, não veio. É muito peixe, galera. É muito peixe, muito peixe, muito peixe. Lembrando que a gente está, ó, numa propriedade particular aqui. Irmão Zagape. Ele tem criaturo de peixe aí, ó. Nas gaiolas. Olha lá. Ali é tudo gaiola. Para lá também tem gaiola. Só que aqui onde a gente está pescando aqui é na represa. É tudo represão. Tem pescador para todo lado aqui, galera. Fartura de peixe. Fartura. Acabei de jogar essa da esquerda, ó. Ó a boinha como é que está, ó. Não para, meu. Eu vou colocar um zão um pouco maior. Eu estou percebendo que eu estou perdendo as fisgadas. Estou com um chinuzinho pequeno aqui. Ó. Mas acho que eu vou ter que colocar maior, viu? Ele está baixando muito, mas não está fisgando. Ó. A vaninha lá, ó. Eita nóis. Eita nóis, eita nóis, eita nóis. Está tirando uma. Fiscando a outra. Tirando uma, escando a outra. Tirando uma. A brutona lá dentro da água. Olha como a água cristalina aqui, ó. Olha o tamanho daquilo. Olha. 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 Não para. Olha lá. Olha. Olha. É outro. Nossa senhora. Vai quebrar tudo. Vai quebrar, galera. É outra monstrona. Olha lá. Olha o tamanho daquilo. Eita nóis, velho. Nossa senhora. É outra monstra, galera. Olha a outra varaquia. Duas. Ah, escapou a maior, velho. Escapou a maior? Escapou. Estou falando. Uma asolta pequena. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Está ótimo. Olha aí. Está bom. Está ótimo. Dá chance para elas também. Estou pescando com um asolzinho só, galera. Não tem como pescar com mais de um não. Aqui não. Não dá tempo. A vareta aqui já está enterrada de novo. É uma varinha só. Não vai quebrar de novo. É uma varinha só, galera. Não deu tempo de escar, não. A outra aqui. É uma varinha só. Esse é um peixe brabo daqui, meu. Está doido, cara. Olha aí. Você não sabe se esse barco vai aguentar trazendo, levando ela de volta. Eita. Olha lá. Não dá tempo, não. Olha lá. Está pescando o bichinho aqui. A outra varinha já está lá enterrada. Olha lá. Olha. Vou até subir mais um pouco ela aqui. Vou jogar aqui. Eita, não veio. Só ajeitar aqui que ela arrancou até o suporte da vara. Limpou. Olha lá, galera. A varinha que acabei de jogar. Olha. Olha. Nossa senhora. É outro monstro. É outro monstro, galera. Olha. Escapou de novo, mano. Estou com um zonco pequeno, mano. Estou com cinco? Não, pô. Eu estou com cinco. Quatro. O setador é só monstro, cara. Aqui, velho. Só tirar para a monstra. Olha lá, ó. Olha. Olha essa ponteirinha aqui. Já está dentro da água. A outra também, ó. Ó. Não veio. Vou jogar assim, velho. Vou jogar essa agora. Vou ter que trocar uma joga, né? Estou perdendo peixe demais aqui. Não dá tempo não, meu. Está doido. Essa tilápia é demais, ó. Olha. Ali, ó. Ó. Aqui, galera. Olha. Olha. Olha o outro monstro. ronda, velho. Meu Deus do céu. Belisca aqui, Eric. Vai ver se eu estou sonhando. Está doido, velho. Olha isso aqui, galera. É peixe demais, velho. Olha isso aqui, galera. Olha o tamanho disso aqui, galera. Isso aqui. Meu Deus do céu. Abençoa, meu pai. Olha. Vira o contrário. Aí. Vou jogar com o mesmo bichinho Opa, vou se por aqui A outra aqui, ó Tudo sem corte, ó, outro monstro Ó Olha lá Não para não, galera Não vou ter braço até o fim da tarde, não Vai embora mais cedo hoje, hein Ó Está jogando para a minha, né Está jogando para o meu lado, né Eita, nós, cara Vou pausar um pouco aqui Aí, galera, mais uma monstra Ó, mais uma bruta na ponta da linha aí, ó Não para, galera Não para, não para, não para, não para Não para não Olha lá o Eric lá também Olha lá Não para, não para, galera É peixe demais, hein É tirando uma E pegando outra Olha o mesmo bichinho, ó Não vou nem colocar bichinho nessa vara Porque ela não Não roeu o bichinho Ó Olha, isso aqui já está lá, ó Ó Isso aqui já está pegado, ó Vou esperar As brutonas, ela está pegando Está baixando devagarinho E correndo para o lado Quando é pequenininha, ó Ela baixa muito rápido Essa aqui já é menor Olha lá Quando é brutona, ó Ela ponteia, ó De volta aqui, viu Aqui é menor Ó, a ponteirinha A ponteirinha já tomou água Ó Nossa, é outra jumenta Não dá Não dá tempo, não, galera Não vai dar tempo, não É peixe demais, ó Olha lá É peixe demais, demais, demais Da conta Está doido Ó Aqui é o paraíso, galera Paraíso das tilápias Ó Vou jogar essa aqui Ah, não foi Nossa Nossa Olha o tamanho daquilo Vocês estão vendo aí, ó É jogando uma e tirando a outra Ó A outra pegou aqui também Soltou Escapou É tirando uma e pegando a outra Nossa Ih, a bicha é brava demais, velho A gente lá põe na nativa Comedora de camarão, velho Risga, ela vai ficar brava Olha a outra aqui, ó Olha o tamanho disso aqui Olha que coisa linda Meu pai amado Vamos embora, hein? Vamos embora Tu quer não? Espera que já é exame da noite Tô filmando Eu vou mandar pro seu patrão Eu vou mandar pra ela, velho Se lascou Se lascou Se lascou Ah, tem falta de gente Ganhando Gravei, ó Tá tudo parado Ai, ai É isso aí, galera Vou finalizar essa primeira parte do vídeo aqui Com muito peixe bom na ponta da linha, galera Essa pescaria que todo pescador sonha em fazer Hoje foi o meu dia Graças a Deus Demorou pra acontecer Mas hoje deu certo Show de bola Tô feliz demais, galera Com essa pescaria aqui Vou dividir o vídeo em duas partes Porque ficou um pouco longo Muito peixe na ponta da linha Gravei tudo que deu, galera Acabou a bateria da câmera Tá vendo? Aí tentei gravar um pouco pelo celular também Mas é isso aí Então essa aqui é a primeira parte E tem a continuação desse mesmo vídeo aqui Beleza? Então continua aí, galera Não se esquece Deixe seu like Compartilha com os amigos aí E aguarde o segundo vídeo, hein O segundo vídeo tem novidade pra vocês aí Muito peixe bom na ponta da linha também Um abraço Tamo junto, galera Tudo de bom Tchau